Guerra de clãs confirmada no Clash Royale Quer saber tudo isso daí? Então fica ligado aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui pra trazer hoje uma novidade Algo que a gente já sabia que podia acontecer Mas foi confirmado pelo Clash Royale nesta semana Então é o seguinte galera, hoje vocês vão conhecer aí algumas informações sobre esta novidade A Guerra de Clãs E um pouco mais também sobre o que está acontecendo aí no Reddit e na comunidade, beleza? Bom, estou aqui no site do ClashRoyaleDicas.com Que também é parceiro do Clash Royale, da Clash of Clãs, da Supercell Como eu também sou e alguns outros criadores E ele está trazendo aqui pra gente uma conversa que houve lá no Reddit E que a Supercell Clash Royale, na pessoa do Tim, respondeu pra galera que está perguntando lá algumas coisas Bom, vamos lá, então vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo Ele fala aqui sobre a Guerra de Clãs e como a Guerra de Clãs se cativou Lá no Clash of Clãs era um pedido muito tempo por conta de competitividade, né? E ter um sentido maior pra palavra clãs também Que aí, como a gente sabe, uma guerra entre clãs é muito bacana E isso vai vir pro Clash Royale E aí, uma pessoa, um jogador, postou lá no Reddit uma pergunta em inglês Falando pra eles o que viria, quando seria a atualização Porque eles realmente sumiram Ninguém fala mais nada Tá realmente muito complicado esses últimos tempos o Clash Royale Porque a gente não sabe de nada Nem nós, parceiros, temos mais informações Como a gente tinha antes Que era muito bacana, que a gente trazia pra vocês Com qualidade Gameplays, mostrando como seria Algumas informações Algumas coisinhas que poderiam aparecer É claro que a gente sempre deixava algumas coisas maiores Pra o futuro, quando fosse lançado realmente a atualização Mas é muito bacana esse hype que dá antes da atualização Hoje em dia, cara Tá perdido, o negócio tá perdido Parece que tá perdido Bom, vamos à pergunta do jogador Um jogador aí, o PopB, perguntou Supercell, você pode pelo menos nos avisar Quando será a próxima atualização exatamente? Ou até mesmo falar qualquer sneak peek? Porque realmente a Supercell Clash Royale não tá mais falando nada Ninguém sabe mais nada do que vai acontecer no jogo Eles lançam algumas informações Mas tipo, a gente não sabe o que acontece Não tem informação nenhuma Não tem nada pra trazer pra vocês aí Do que virá Então a gente fica realmente perdido Infelizmente, galera Bom, e a Supercell, na pessoa do team Como eu disse, respondeu Eles disseram Nós podemos estar trabalhando Em um pequeno recurso Chamado Guerra de Clãs Entre aspas No momento E aí mandou uma carinha tipo assim E aí ele colocou e mais Completou, né Tenha em mente que Como sempre com nossas atualizações Nós iteramos muito E nada é garantido Deve mudar muitas coisas E nada é garantido Até que tenhamos apresentado A atualização para a Apple e a Google O que ele quer dizer Que eles mudam muitas coisas Até mesmo nos últimos minutos Antes de mandar pra Apple e pra Google E até lá Não tem como confirmar nada Mas a gente sabe que isso A gente tem como trazer algumas coisas A gente sempre falava pra galera Nos sneak peeks Falava, ó Qualquer coisa que você está vendo aqui Pode acontecer alguma mudança Pode nem vir No dia que soltar a atualização Então realmente isso daí Sempre acontecia A gente avisava que Tudo que a gente mostrava Podia não acontecer Era muito difícil não acontecer Podia acontecer de uma forma modificada Mas na maioria das vezes acontecia Bom Ele continua ali dizendo É por isso que muitas vezes Não gostamos de compartilhar muito Com antecedência Realmente isso daí é verdade Ultimamente Mas antes Realmente a gente tinha Alguns dias pra poder trazer Algumas coisas pra vocês Pelo menos alguns dias Agora a gente não tem Nada Infelizmente galera Bom Eles continuam ali falando Mas por conta da transparência Sim Estamos atualmente trabalhando Em que O poderia ser As guerras de clã Do Clash Royale Aí ele responde ali Tim E ele fala Uma breve reformulação do torneio Não está nos planos Para a próxima atualização Ele só complementa ali Dizendo que Por enquanto A reformulação nos torneios Também não estão Nem sendo cogitadas Por enquanto Então a gente não vai ter Por enquanto Uma reformulação Nos torneios Bom O que acontece Aqui tem o link Pro comentário na íntegra Com o comentário Real Lá no Reddit Eu vou pra lá também Pra vocês darem uma olhada Mas O que acontece É o seguinte É Por enquanto A gente não sabe muita coisa A gente sabe que Provavelmente Eu digo provavelmente Porque era pra março Já não foi Então provavelmente Pode ser em abril Atualização E que provavelmente Pode vir ali A grande A chance é muito grande De vir guerra de clãs Está confirmado Por próprio Pelo próprio Clash Royale Pelo team Até agora Por enquanto Está confirmado Mas A gente aí Não sabe muita coisa Do que vai vir Além disso Eles dizem que É uma grande Atualização E realmente Eu espero Porque o Clash Royale Ultimamente Está realmente Muito complicado A gente espera aí Que tenha bastante Eventos Bastante coisa Fora do Clash Royale Em si Pra poder trazer Bastante conteúdo Pra vocês Porque realmente Está muito complicado Ultimamente Vamos aqui Para o link Comentário na íntegra Lá no Reddit E aí vocês vão ver Aqui ó Está todos os links Que eu estou colocando Aqui Está aqui embaixo Na descrição Para vocês darem uma olhada Esse aqui Foi o comentário Na íntegra Do rapaz Que comentou O PupiB E aí a resposta Veio Depois ali Pelo Clash Royale E aí o Clash Royale Troca uma ideia Que bastante gente aqui Responde a muitas pessoas Aqui E até Nesse momento Ele até fala Um dos Jogadores Um dos Jogadores Pergunta pra eles Vocês tem alguma Alguma ideia De voltar aos Sneak Peaks Clássicos Anteriores Quando vocês Mandavam algumas informações Sneak Peaks Para os criadores de conteúdo Trazerem pra gente Pra comunidade E infelizmente O Clash Royale Respondeu pra ele Dizendo que não tem Nenhum plano De voltar Com esta forma De trazer conteúdo Pra galera Dos criadores de conteúdo Eles dizem que realmente Estão muito empolgados Em deixar tudo Na surpresa E tudo aparecer Do nada Porém Eu digo uma coisa Cara Não vi ninguém Surpreso Não vi ninguém Empolgado Com a carta Do Barril De Bárbaro Infelizmente No Barril de Bárbaro Pelo menos Nada Nada Bom Queria ter trago Uma ótima notícia Foi uma boa notícia Guerra de Clãs É claro A gente quer saber Como vai ser Mas Realmente Eu espero que muita coisa Mude Pra poder aí Voltar com tudo No Clash Royale Porque o hype Realmente não acontece mais Porque infelizmente A Supercell aí Não tá mais fazendo Como era antes Que deixava a gente Ter algumas informações Trazer algumas informações Pra vocês Hoje vocês sabem Muitas coisas vazadas Como também eram Antigamente vazadas Muitas coisas Mas muita coisa falsa Muita coisa de péssima qualidade Vocês não tem mais Aquele guia De saber Quem tá trazendo Conteúdo Com qualidade Com informação verdadeira Porque realmente A gente não tem mais acesso Bom É isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo E uma coisa certa Por enquanto Por enquanto Guerra de Clãs Confirmada Na próxima atualização Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o seu like Pra apoiar E galera Tô me recuperando Ontem eu tava mal demais Fiquei muito mal Tô ainda mal Tomando muito remédio Mas vim correndo aqui Gravar pra vocês Beleza Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau